Olá a todos, hoje é o último dia de 2020, o Maluco Beleza está um pouco parado, vamos regressar em 2021 outra vez com os live shows e as entrevistas normais, os conteúdos normais do Maluco Beleza, mas eu hoje queria postar aqui um conteúdo que eu experimentei fazer em casa, durante o período das férias de Natal, e é algo que eu gostaria de continuar a fazer em 2021, que é um conteúdo feito aqui na minha casa, chamado Na Casa do Unas, onde vou ter vários segmentos, e um deles é a notícia do dia. Eu gostaria de saber a vossa opinião sobre este segmento, eu experimentei o fazer com a notícia que envolvia alguém que conhece muito bem, que é o Jorge Morato, vejam um resumo da intervenção dele, algo que eu fiz em direto no Facebook, mas estou a passar a fazer aqui também no Youtube, e com a vossa participação e a vossa interação. Diga-me o que é que acham deste conteúdo, onde vou aprofundar um bocadinho mais as notícias do dia com, sempre possível, os intervenientes, os atores da notícia. Um grande 2021 para todos. Muito obrigado, deixem aquele like. É importante. E subscrevam o canal já agora. Até para lá. Olá! Este tem vários segmentos, hoje vou ter um segmento que é a notícia do dia, e é uma notícia que afetou uma pessoa que me é muito querida, é um colega de profissão, ele está na ordem do dia, por ter dado voz a uma personagem. Um filme que estreou há um, dois dias aqui em Portugal. O filme Solo é um filme que estreou há um par de dias e que está envolvido em alguma polémica porque esta versão portuguesa, as personagens negras dobradas por atores brancos, a versão portuguesa de Solo, alvo de críticas, em causa está não a história, mas a dobragem por atores brancos e personagens negras. Eu já fiz personagens negros. Nunca fiz blackface, literalmente pintar a cara de negro, mas já interpretei personagens negros. Inclusive fiz uma coisa que se fizesse hoje era atrocidade. Fiz sotaque ou pronúncia africana. Falo de um filme que eu fiz há uns anos chamado Gangue dos Tubarões, não sei se estão recordados. Um filme que eu fiz há 2013, portanto há sete anos, e que foi só um dos filmes que mais gozo me deu fazer. Ao princípio quando isto começou a tudo acontecer, levou-me a refletir afinal o que é que está aqui a passar. E a minha primeira reação a tudo isto foi o que antes. Fiz um post e que começou por não, eu não sou racista. Depois de tudo isto, eu tenho muitos defeitos, também tenho algumas qualidades. À escuma delas sou empático, eu consigo calçar os sapatos dos outros. Tomei a consciência que sim, sou racista. Sou racista em desconstrução e não me tinha apercebido disso e deixei que o meu ego tomasse conta e me sentisse ofendido por me estarem a apoiar de racista. E sim, tomei a consciência que afinal posso, até para ser de uma maneira inconsciente, mas sou racista de uma maneira, eu ia dizer indiscente, mas acho que poderá haver alguma palavra melhor que talvez inconsciente. E porquê? Porque não tinha apercebido realmente do problema que é a representatividade e a dificuldade de oportunidades iguais da comunidade negra no nosso país. Há um racismo estrutural e sistémico. Há. As oportunidades no ensino, no emprego, na vida política e ativa não são as mesmas. Não são. Por muitas e variadas razões, que agora não temos tempo se calhar para isso, mas ainda bem que isto aconteceu, ainda bem que isto aconteceu porque apercebi-me então de que sou um privilegiado e não tenho, se calhar, o menor conhecimento das dificuldades que a comunidade negra vive no nosso país. E por isso retrato-me aqui. Mas há muitas formas de se poder discutir isto. Não é através de mensagens de ódio, nem bullying. Eu hoje descobri uma frase que fui eu que fiz. Uau! Ué! Que é, epá, fazer muros. Fazer muros. Qualquer trolha faz. O que é difícil é fazer pontos. Para isso são precisos engenheiros. E são precisas muitas pessoas. E esta ponte, esta ligação de comunicação e através da discussão chegarmos a uma... Um entendimento, não é? Um entendimento. Um entendimento é possível através do diálogo. E toda esta celeuma por causa do filme Soul serviu-me então para poder também fazer uma auto-reflexão e aperceber-me de todas estas... Eu vou-te fazer uma pergunta tramada, Jorge. Vou-te fazer uma pergunta tramada, que é... Então, se hoje te convidassem para fazer a personagem que fizeste, o protagonista do filme Soul, tu aceitarias? Depois do que eu sei, hoje, provavelmente, daria oportunidade a outras pessoas, neste caso, a colegas meus, a negros, que o fizessem também. Agora, se já está à conclusão, epá, nenhum destes serve. Já fizemos capinha todos. Não serviram. Queres tu fazer? Bora lá. E também porque eu agora estou a trabalhar. E quando tens contas para pagar... Eu não... É que é que isto fique claro. Eu não quero fazer o papel aqui. A questão não sou eu. É uma questão muito maior. É uma questão muito maior. Isto eu aqui não interesso. Sim. Tu sabias claramente o que é que o filme representava? Ou seja, sabias que era um filme que pela primeira vez tinha um protagonista negro? Isto é quase um posicionamento político da própria Pixar, não é? Não sabia. Quando fiz o casting, sabia que o protagonista no filme era negro. Agora, não sabia que, em termos mundiais, seria o primeiro protagonista negro na história. Isso não sabia. Comecei-me a perceber. Depois, quando o filme já está a ser feito, já está a ser promovido e, aliás, uma das coisas que me pediram foi, para atenção, que isto... A promoção será feita sempre pelos canais próprios que iam para não ser feito pelo milenco, digamos assim. Mas não, tenho essa consciência. Tenho essa consciência agora. Olha, como te dizia, eu admiro muito a tua forma como estás a lidar com isto. Podias-te agora esconder-te, low profile, não responder a ninguém, não reagir a nada. Isto daqui há uns dias isto já não é notícia, como tu sabes. É assim que as coisas funcionam na internet. Nestes dois dias tens sido agora o rosto desta polémica. O rosto, quer dizer, o teu nome acaba por virar a baila, mas não é o teu rosto. Sim, sim. Mas tu, de uma forma muito corajosa, e mais uma vez, fazendo jus àquilo que eu admiro em ti, à tua ética, à tua integridade... É o caráter, não é? O caráter é destas coisas. É pá, dás o corpo às balas, estás a assumir aqui uma coisa que não é fácil assumir, eu próprio assumi publicamente também, o facto de ser racista em desconstrução. Porque há, de facto, racismo ainda em nós, que nós não temos consciência. É mesmo algo que está enraizado? São muitos anos, sim, são muitos anos de colonialismo, de muita coisa, muita coisa que está entranhada na nossa sociedade e que eu, agora que tenho filhos, apercebo-me que a barreira, a primeira barreira para o racismo vou ser eu. Vou ser eu na evocação que tento dar aos meus filhos e dizer que somos todos iguais. Tu não queres saber as mensagens que eu também recebi, muitos acham que calhar, mas de outros, de uma forma velada, a quererem incentivar a um discurso de uma... Não vou dizer supremacia branca, mas é pá, a puxar-me para o lado... Para o outro extremo. Para o outro extremo, lá está, mais o lado negro da porta. Eu ia dizer isto, está, é aqui, é aqui que inconscientemente as coisas passam em termos de discurso racista. A própria palavra, a própria palavra negro é... Ia dizer, e foi inconsciente, sem qualquer intenção. Mas sim, estavam-me a puxar para um lado que não contém comigo. Não contém comigo. Quero-te agradecer muito, Jorge. É pá, eu quero-te agradecer do coração de teres me dado esta oportunidade e espero que este meu desabafo e esta minha consciencialização de que sim, errei na resposta que dei e na forma como abordei a coisa ao dizer não, não sou racista. Não foi, não comecei da melhor maneira. Sabes, às vezes, quando falamos de coração, coração quente, a coisa não foi bem pensada. Jorge, tenho muito, muito orgulho em ser teu amigo, meu caro. Mais uma vez... E tu, meu, e eu de ti, mano. Obrigado. Obrigado no fundo do coração, pá. Grande abraço, Jorge. Bom ensaio. Ok? Tchau, fica bem. Obrigado. Grande abraço.